Olá pessoal, nós vamos falar sobre o AWS Reinvent 2022, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E a AWS reserva, normalmente, para este evento fazer os principais lançamentos dos seus novos produtos. Meu nome é Mário Galvão, eu sou Head de Tecnologia, sou professor de desenvolvimento mobile. Aqui estão meus contatos, canal do YouTube e LinkedIn. Bora ver as novidades? Então, aqui a gente vai trazer nessa playlist aqui os novos produtos lançados no evento, as principais novas features que foram lançadas também. Então, só falando aqui um pouquinho sobre o evento, foram 2.752 palestras ao mesmo tempo, em uma semana. Então, é um evento em Las Vegas com mais de 50 mil participantes, mais de 300 mil participantes online. Então, é um mega evento, ele acontece em paralelo em vários hotéis em Las Vegas. Então, literalmente, tem que fazer escolhas ali, para qual hotel que você vai. E depois, dentro do hotel, tem também diversos locais diferentes, com palestras acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem que escolher ali para qual que você vai. Então, eles dividem ali os tipos de palestras em vários tipos diferentes. E o meu foco ali foi participar das Keynotes e Leadership Sessions, que são os palcos principais ali, onde a AWS, normalmente, atende o maior público nessas sessões aqui, são feitos ali os lançamentos dos novos produtos e tal, mas tem sessão de todo tipo, para todo gosto. Então, o resumo que eu trouxe aqui, o compilado geral, aqui, dá uma playlist aqui de 3 horas e meia. Então, imagina, 2.700 e tantas palestras. Esse aqui é um resuminho de 3 horas e meia. Que a gente vai dividir aqui em algumas categorias. Aí, cada categoria, um videozinho. Então, a primeira categoria é DEVEX, DEVEXPERIENCE. A AWS tem uma vice-presidência de DEVEX ali, que eles vão lançando produtos ali, que visam facilitar o dia a dia do desenvolvedor, para que ele possa usufruir da AWS com mais facilidade. Então, nessa sessão aqui, eu incluí uma palestra sobre o Mendix, que é uma aplicação da Siemens, que foi divulgada ali no palco principal, no keynote do Adam, que é o CEO da AWS. E coloquei também aqui lançamentos de novos produtos, CodeCatalyst, CodeWhisperer, Application Composer e melhorias ali que foram feitas no AppSync e no Amplify. Tem muita coisa interessante aqui de DEVEX. O segundo video vai ser sobre Data e Machine Learning. Então, aqui também tem muita novidade interessante. Dividir aqui em algumas subcategorias. Então, Integration. Acho que a AWS está indo para um caminho muito forte ali de ter cada vez menos a necessidade de se fazer ETLs. Então, eles estão desenvolvendo integrações entre as próprias ferramentas da AWS cada vez mais. Governança, tem novos produtos, novas features em produtos existentes. Então, nesse caminho de trazer cada vez mais governança para os dados. Powered Queries. Aí, é uma sessão que tem alguns lançamentos da AWS. que facilitam para que você faça queries de uma maneira mais próxima da linguagem natural e os dados que a aplicação produto te traz são já em formatos estruturados ali, com gráficos, etc. Então, cada vez menos a gente usa o SELECTs. Escalabilidade. Isso aí é uma nova funcionalidade ali para DocumentDB, para poder ser mais escalável. E vamos falar um pouquinho de estratégia end-to-end de dados, usando todo o parque tecnológico ali que a AWS oferece para dados. Terceiro vídeo vai ser sobre Security. Então, aqui a gente vai falar de alguns lançamentos do GuardDuty, que agora vai atender Container Runtime e também vai ter proteção para banco de dados RDS. Tem o lançamento ali do Amazon Security Lake, que é um Data Lake já nos novos padrões de segurança estabelecidos num protocolo internacional. e teve também novas funcionalidades ali para controle de acesso centralizado. No quarto vídeo, Serverless e Event Driven. Aqui a AWS não teve muitos lançamentos, mas teve muita palestra, teve um foco bastante grande em divulgar as ferramentas já existentes, os produtos já existentes. Então, tem uma bem interessante aqui do Werner Vogelsk sobre The World is Asynchronous, que ele fala que a gente tenta traduzir o que acontece no mundo para os nossos sistemas. E o mundo funciona todo de uma forma assíncrona, então, o quanto mais a gente fizer as nossas soluções pensando assíncrona, melhor. Serverless First, essa é uma abordagem que a AWS tem utilizado bastante, no evento isso foi altamente explorado, que eles recomendam à grande maioria dos clientes de experimentar primeiro os serviços serverless, para que o cliente tenha o tempo disponível de seus engenheiros para focar nos desenvolvimentos do que precisa para o seu business, e deixar a infraestrutura ser gerenciada por conta da própria AWS. E também tem vantagens, na grande maioria dos casos, em relação a custos. Aqui a gente vai falar um pouco também sobre conceitos ali de arquitetura orientada a eventos, como filas, e tem uma palestra muito interessante aqui sobre orquestração e coreografia. Então, um dos principal engineers ali da AWS, acho que trouxe esse conceito de uma forma muito didática aqui, mostrando bem como usar cada uma das ferramentas, para que serve o AWS Step Function, para que serve o Event Bridge, é bem interessante. E tem o case aqui da serverless press, que é uma cafeteria, que tinha lá no evento, então você podia chegar lá, escanear um QR Code, fazer um pedido ali de uma bebida, um cappuccino, e aí eles, eles entravam com uma fila ali, e quando chega a sua vez, eles fazem a sua bebida e te entregam. E todo o sistema que foi feito para essa cafeteria, foi feito por engenheiros da AWS, usando as melhores práticas recomendadas pela própria AWS. Então, eles contam, contaram lá no evento, teve palestra, como foi todo esse processo de desenvolvimento ali do sistema todo, e ali tem as best practices ali recomendadas pela AWS. Então, é bem legal que a gente vê quais eram os requisitos, como é que eles desenvolveram, quais foram os custos finais da infraestrutura, é bem legal. Num quinto vídeo aqui, a gente vai ver High Performance Computing, as novas instâncias ali que foram lançadas pela AWS, hardware próprio ali, o Graviton sendo expandido para a EC2, Graviton 3, que é ali a instância C7-GN, mas tem outras novidades ali também, para o Machine Learning, o Inf2, tem outras novas instâncias mais específicas ali do EC2, que foram lançadas para casos ali, quando você precisa mais autoprocessamento, ou quando precisa mais memória. Então, a AWS agora está atacando as necessidades mais específicas de alguns clientes, lançando as instâncias adequadas para cada realidade. E tem o SimSpace Weaver, que é um simulador um pouco diferente ali, a gente vai conferir aqui no quinto vídeo. E o sexto vídeo são outras áreas aqui, CRM, Supply Chain e Health. A AWS tem entrado cada vez mais em outros setores de negócio, em outros business fazendo sistemas que podem ajudar os seus clientes. Então, teve lançamento ali de melhorias no Amazon Connect, que é a nossa aplicação de CRM ali da Amazon. teve uma grande surpresa ali com o lançamento do AWS Supply Chain, bem interessante. E a AWS também lançou ali o Amazon Omics, que entra ali na parte de Genoma. Então, a AWS já tinha alguns produtos voltados à saúde, e agora entrou também ali na parte de Genoma, para expandir um pouco mais ainda o seu business em Health. Então, confira, os vídeos são bem interessantes, é enxuto, é um resumo ali de 3 horas e meia, mais ou menos, mas que dá uma noção bacana de como foi o evento. Até já! Tchau!